O cantor e compositor Erasmo Carlos, de 81 anos, morreu nesta terça-feira 22 de novembro, no Rio de Janeiro. Um dos pioneiros do rock e símbolo da jovem guarda, o artista estava internado no Hospital Barra Dor, na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade. O Tremendão, como era chamado, deixa a esposa e três filhos. A morte do artista foi causada por uma síndrome demigênica. Nossos sentimentos à família.